Olá galera, esse está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo a gente vai dar uma olhada na gameplay do Alan Wake 2, saiu ontem, são 11 minutos de gameplay pura e real na 4K. E o Alan Wake é um jogo que eu estou esperando bastante, com certeza vai ter série aqui no canal. O jogo vai sair acho que no mês que vem para todas as plataformas. Peço que você me siga aqui, se inscreva no canal, é muito importante. Me segue lá no Twitter também que a gente assinou o Blue para infernizar a branquitude. E também no Instagram, onde eu vou passar a fazer resenhas dos jogos que a gente fizer em live aqui, escritas. Então me segue aí nas três plataformas, agradeço. Entra no nosso grupo lá do Telegram também, todo aquele ritual que você já sabe. Sem mais delongas, vamos lá para o Alan... Vai cá, vai cá, vai lá, vai lá. Nossa, mano, isso é... é game? Ou é filminho da Sony? IGN First for September é o Remedy's long-awaited Alan Wake 2. Para citar as coisas, temos 11 minutos de gameplay pura e real na primeira missão. Ah, 11 minutos de grande new game. Saga Anderson. Deixa a cala a boca aí, caralho. Tá bom, cara, fala pra caralho. Olha a diferença. Olha a diferença, galera. Quando você bota um cara para apresentar o game que não é um Dava Jones. Se fosse o mago, filho, ele ia estar correndo nessa porra aqui toda. Já ia ter passado por dentro desse vidro aqui, ó. Filha da puta, não tenho a menor paciência mais para games, galera. Vamos lá! Caralho, meu amado batista russo. Caralho, alemão, né? Eu falo ambos os idiomas, mano. Mas, de vez em quando, eu confio. Olá, lá. Ei, eu estou procurando o Elmo Cosquilla, o proprietário do Parque Trailer. Então, você está com sorte. Introducindo... Para, 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 para. Isso daqui que eu falei que tinha que ser Starfield, tinha que ser assim. Os diálogos. Não precisava você ir para aquela tela bizonha que dá um close na face horrível e sem expressão dos personagens, né? Poderia ser assim, né, Bethesda? Cara, faz atenção no serviço, mano. É bem feita, né? É, os caras conhecem ela. Faz parte parte da Alan Wake. Você está no Parque Trailer, não é? Precisa se eu for olhar dentro? Ah, ah, sim. Estou bem certeza que o proprietário do Parque Trailer Watery Lighthouse, eu, posso te ajudar com isso. É bom ter o nosso residente mais engraçado. Residente? Eu não entendo o que você quer dizer. Se esse é o seu caminho de sair de qualquer bota incrível, não se preocupe, eles foram lidados. Deve ser difícil de voltar para onde você e a sua garota vivemos. É como se lembram uma realidade diferente. Eu ainda não saquei... Ó, está no Xbox essa porra aí. Acho que está em 30 quadros, hein, galera? Só falta essa, né? Eu ainda não saquei como é que vai ser o esquema. Se vão ser dois personagens. É, está muito bem feito, cara. E a sua garota... Oh, cara. Feliz face-se traz barbara de value. A família vem primeiro, Yoma. Nós cuidamos do seu trailer enquanto ela está embora. Ela é uma de nós, Yako. Sua chão de segura está em cima. Os irmãos Kaskala têm memórias de mim vivendo aqui. Isso deve ser a história que eles afetam. Eu vou jogar agora. Eu preciso a chão para esse trailer. Caralho, que doido. Então, apareceu o personagem aqui e ela foi para... Não entendi bem, né? Olha como é que o personagem gesticula também, né? O sorriso está bem feita, cara. Opa. Eu já estou em 30 quadros mesmo, cara. Porra, tinha corrido atrás do bi mais rápido que o bicho. Eu acho até que foi ele que passou ali correndo, não foi, não? Olha lá. Eu acho que foi ele. Caralho, o mago está no gameplay, mano. Que doideira. Olha lá, ele é, mano. É tipo assim, a qualidade da... Do chão ali, né? A textura não está lá nessas coisas, não, né? Nem da pedra e tal. Os modelos estão muito, muito, né, cara? Caralho. Tutorial de spray. Caralho. Aí, está maneiro para caralho. Olha, viu como é que ela pega certinho a bala, joga fora. Caralho, foda que é o Alan Wake. Eu lembro que eu entendi a história, mas é muito doida, cara. O jogo é muito bom o primeiro, né? Essa daqui é mais uma franquia que poderia ser... Que a Microsoft poderia ter investido para que fosse inclusiva da Xbox, né? Mas se ela tivesse feito isso, cara, a gente estaria vendo essa game aqui em primeira pessoa. Olha que maneiro, cara. Olha que maneiro, cara. Olha que maneiro, cara. Cara, está muito bem feio. Isso aí que eu não entendi direito. O mundo do café, o lugar mais caffeinated na Terra. E, ainda, ninguém está aqui para me ajudar a me pegar essa chave. Ela alterna entre a história dos livros e a realidade, não sei. 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 Não tem combate de corpo a corpo não, será? Pô, maneiro, cara, lá onde pega... Porra, caralho, custava fazer isso em todos os jogos, cara, hoje em dia. Ei, isso deveria abrir aquele barco de donas. Vamos olhar a espirinha, né? Ela tem uma besta ali atrás, mano. Deve ser... Podia mostrar, né, um tiro com a besta. O som do... Do caminhar dela tá perfeito, cara. Ai, é feita. Maneiríssimo. Caralho, olha como é que ela carrega. Maneiríssimo, cara. Excesso de realidade. Eu acho que só faltou um combate corpo a corpo, né, cara? Será que não tem? Pode gastar. O revolver faz cosquinha, né? Mas é que o homem que�� um combate corpo aonde, cara? Arna. porra, maneiro, cara acho que ela se preocupada em fazer tudo, né caralho, olha, galera maneiríssimo, cara maneiríssimo bom, coloca o que vocês acharam aí nos comentários, eu vou ler o máximo que eu posso sempre e peço que vocês se inscrevam aí no canal mais uma vez, me sigam aí nas redes sociais Twitter, Instagram, agradeço muito o nosso grupo de promoções do Telegram e aproveita pra pegar a sua 6800 XT, hein, cara, falei dela lá no canal RB Computer, hein, mesmo desempenho da 7800 XT por 2,400 lá no Ali, enquanto não tá passando enquanto não tá taxando tudo, beleza? grande abraço fui! E aí